Toma jab de esquerda, BN Cardoso Jab de direita, porradeira é o Maguila, da firma respeita Toma jab de esquerda, DJ Bodogo e ele é foda Jab de direita, porradeira é o Maguila, da firma respeita Cinturão de campeão dos Estados Unidos, moleque fez o nome Porradeira é o Maguila, da faixa preta fome Porradeira é o Maguila, da faixa preta fome No passado não me queria, ia dar minha cara O tempo montou, agora dá uma analisada Prazer Maguila, o cara que tu esnobava Hoje se arrepende, eu não quero nem que me paga Prazer Maguila, o cara que tu esnobava Hoje se arrepende, eu não quero nem que me paga Prazer Maguila, o cara que tu esnobava Hoje se arrepende, eu não quero nem que me paga Prazer Maguila, o cara que tu esnobava Toma jab de esquerda BN Cardoso Jab de direita, porradeira é o Maguila Da firma respeita Toma jab de esquerda DJ Bodoguin, ele é foda Jab de direita, porradeira é o Maguila Da firma respeita Cinturão de campeão nos Estados Unidos, mulher que fez seu nome Porradeira é o Maguila, da faixa preta pro homem Porradeira é o Maguila, da faixa preta pro homem No passado não me queria, ia dar minha cara O tempo montou, agora dá uma analisada Prazer Maguila, o cara que tu esnobava Hoje se arrepende, eu não quero nem que me paga Prazer Maguila, o cara que tu esnobava Hoje se arrepende, eu não quero nem que me paga Prazer Maguila, o cara que tu esnobava Hoje se arrepende, eu não quero nem que me paga